Eu ainda fico umas três horas aqui, pode ficar? Três horas? Pode ficar? Gostei do lenço? Eu vou fazer geral pirar com este movimento Pois meu microfone é meu armamento Quando eu mandar novinha é pra fazer esfrega-chana no capu Quem papai quer ver esfrega-chana no capu Quem papai quer ver esfrega-chana no capu Esfrega-chana no capu Esfrega-chana no capu Esfrega-chana no capu E eu vou fazer geral pirar com este movimento Pois meu microfone é meu armamento Quando eu mandar novinha é pra fazer E papai quer ver esfrega-chana no capu Igor Gravações.net Esfrega-chana no capu Esfrega-chana no capu E eu vou fazer geral pirar com este movimento E eu vou fazer geral pirar com este movimento Pois meu microfone é meu armamento Quando eu mandar novinha é pra fazer Esfrega a senhora no capô Esfrega a senhora no capô A senhora no capô A senhora no capô Agora dá uma vestidinha, vai, vai, vai Dá uma vestidinha no meu capô Agora dá uma vestidinha no meu capô A senhora no capô A senhora no capô A senhora no capô Mais um jojo Esfrega a senhora no capô A senhora no capô Segura baixou, vai, vai, vai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto